Um árbitro ficou desacordado depois de ser agredido de uma maneira covarde por um jogador da segunda divisão do campeonato gaúcho. O meio-campo William Ribeiro acertou um chute na cabeça do árbitro Rodrigo Crivellaro. Durante o jogo entre Guarani de Venâncio Aires e São Paulo do Rio Grande. O jogador de São Paulo teria ficado irritado quando recebeu um cartão amarelo e o juiz está no hospital de Venâncio Aires, na região central do estado. Ele passa bem, deve receber alta nas próximas horas. Mas o jogador William Ribeiro foi preso em flagrante pela PM, acusado de tentativa de homicídio. O Tribunal de Justiça Desportiva também vai investigar o caso.